Música Nossa, não é uma ilustração do clipe do Twitter do Michael Jackson? Não, peraí, tem uma menina dentro da caveira? O que essa menina tá fazendo aí? Gente, ô filha, sai daí, você tá dentro de uma caveira Opa, oi pessoal, desculpa, já estamos no ar É que eu tava entretida aqui, observando a imagem Que por sinal, é o tema que nós falaremos hoje Os emblemas Você sabe o que é um emblema? Você saberia decifrá-lo? Bom, eu confesso que eu tentei decifrar aqui e não deu muito certo não Mas eu espero que até o final dessa edição eu consiga, hein? E aí, professor Jack, tudo bem? Você acha que eu consigo decifrar esse emblema até o final dessa edição? Ai, Mário, você me faz morrer de dar risada Meu, o que você tá fazendo? É óbvio, você tá vendo o quê? Uma menina dentro de uma caveira Não é algo tão normal de se ver todo dia por aí? Eu não sei por que esse espanto todo, Mário Ah, professor Jack, tá achando graça, é? Olha, eu não tô acostumada a ver nenhuma menina dentro de caveira por aí não Mas uma coisa eu sei, até o final dessa edição eu prometo virar uma expert em emblema Bom, mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje Eu pediria a você que não se inscreveu em nosso canal ainda Tá esperando o quê? Se inscreva Deixe o like no vídeo E ative o sininho de notificação Está começando mais uma edição Do Imagens em Foco Roda a vinheta E nessa edição do Imagens em Foco de hoje Vamos conhecer eles Os emblemas O que são? O que comem? Como se reproduzem? Para, 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 Mário O que é isso? Aqui não é Globo Repórter não, Mário Eu, hein, que eu, hein Mas o que é isso, menina? Nossa, perdão Eu não sei o que me deu Problemas técnicos Bom, mas agora sim Para começar o nosso bate-papo de hoje Professor Jack, eu gostaria de saber Afinal, o que são os emblemas? E como eles surgiram? Bom, Mário É algo muito complicado E muito simples Nós vamos pensar o seguinte Desde a antiguidade Muitas pessoas buscavam Encontrar uma forma Muito clara E muito universal De comunicação entre os homens Nós vamos pensar o seguinte Nós temos várias línguas Cada língua É falada por um povo Numa época Numa região diferente Então as pessoas se indagavam Ué, será que haveria Uma linguagem universal Uma linguagem em que todos os homens Pudessem empregar e que fosse fácil para todos? No século XVI No século XVI Surge praticamente a resposta para essa pergunta E qual é essa resposta? A imagem Para os homens do século XVI Pós-humanismo Lá para os homens do renascimento A imagem Seria a linguagem universal Ou seja É a única linguagem Que todos os homens Poderiam compreender Bom Nós sabemos que a coisa Não funciona assim Eu, nós já estamos vendo Desde os nossos primeiros vídeos Que a imagem Ela é entendida individualmente Não necessariamente Ela é entendida por todos Nem por meu vizinho Nem pelo meu amigo Nem pelo meu irmão Quem dirá Por todas as pessoas do mundo inteiro Então os humanistas Eles acreditavam nisso E nessa época Lá pelo século XV Surge uma obra Lá em Firenze Lá na Itália Chamada Hieroglífica O que que é essa obra? Era uma obra de um cara chamado Orapolo Que dizia Que havia encontrado Uma forma de decifrar Os hieróglifos egípcios Nossa, vocês não tem noção Cara Isso virou uma febre Uma febre gigantesca na Europa Todo mundo queria entender o Egito Todo mundo buscava tudo Que se falava do Egito Inclusive os hieróglifos E as pessoas achavam Que os hieróglifos Não fossem um tipo de linguagem comum Com fonética Com ideias que remetessem a ideias Não, eles achavam Que os hieróglifos Eram a linguagem dos deuses Ou seja Eles acreditavam Que era uma forma Que os egípcios Que os sacerdotes egípcios Haviam encontrado Para quê? Para pegar as verdades universais As verdades dos deuses E traduzir em linguagem Então, a partir daí Os humanistas E os homens do renascimento Criaram Aquilo que nós chamamos De emblema A partir de um livro Chamado Emblematum Liber De Altiat Em 1531 Ele pegava Alguns epigramas Em latim E traduzia Essa ideia Por meio de imagens Tentando explicar Buscando moralizar as pessoas Só para vocês terem uma ideia A coisa era tão febril Naquele momento Que houve mais de 150 edições Dessa obra Não dá para imaginar isso Olha, olha que Harry Potter Vendeu para caramba Mas nunca chegou E dificilmente chegará A 150 edições Só para vocês terem uma ideia A febre que foi naquele momento Século XVI Uau! É incrível saber então Que a inspiração Para a criação do gênero emblemático Começou bem lá atrás A partir dos hieróglifos Essas maravilhas egípcias Outra coisa curiosa Que eu fico pensando aqui Professor É que o emblema Ele sempre vem composto De uma descrição Ou seja Ele tem um referencial Então podemos dizer A partir daí Que ele é constituído A partir de uma relação Indissociável Entre logos e imagem Vocês lembram lá no outro vídeo Que é logos? Pois é Conhecido como palavra Entre aspas Porque ele vai muito além Da palavra No caso do emblema Ele seria o complemento O referencial Que explica aquela imagem Porque sem ele O emblema seria uma imagem Qualquer Ah e outra informação Importante também Ele precisa vir acompanhado Do logos correto Porque se ele não vier Acompanhado do logos correto Ele vai condicionar A nossa interpretação Para uma leitura Errada daquele emblema Vejam só Quantas informações Outra coisa curiosa Professor Jack É que em um dos seus artigos Você fala de um termo Também quando se refere A esses referenciais Para a gente entender O emblema Como chaves sígnicas Necessárias Para decifrá-los Do contrário A gente não conseguiria Como foi o meu caso Já em que Enquanto eu observava O emblema ali Eu pensei várias coisas Cenário de terror Filme de terror Clipe do Michael Jackson Mas enfim Acho que nada disso Tem realmente a ver Com o significado Desse emblema Não é? Exatamente O que são as chaves sígnicas Na realidade? Seriam chaves Que nos abrem A interpretação De qualquer coisa Por exemplo Se eu vejo um semáforo E eu vejo que está vermelho O que eu tenho de fazer? Eu paro Se está verde Eu sigo Então isso Nós temos as chaves sígnicas Que nos dizem Olha Vermelho É para Verde É para seguir Então são chaves Que uma determinada comunidade Uma determinada sociedade Imputa seus membros Para que eles entendam Dentro Em relação aos emblemas Acontece a mesma coisa Não se pode esquecer Que a palavra emblema Ela significa A ponta de uma lança Ou também Ela pode significar O que? Um mosaico Então Na realidade O que é um emblema? Um emblema É como se fosse um mosaico Em que Várias partes Se unem Para formar um todo E o emblema Ele é formado Por três partes Então nós temos O corpo Que é a imagem Um exemplo foi essa Que nós vimos no começo Daquela caveira Com aquela criança dentro Nós temos um epigrama Que são dois versos Ou quatro versos Normalmente em latim Ou em outra língua Em que você coloca Algumas ideias centrais E nós temos também A alma O que é a alma? É a explicação desse mote Mas eu não explico Simplesmente a imagem E o epigrama Separadamente Eu misturo tudo De uma forma Para que as pessoas Possam compreender A totalidade Daquilo Isso era um jogo Muito importante Para aquelas sociedades Aristocráticas Do século XVI, XVII e XVIII Então por que? O artista Ele buscava Sintetizar Numa determinada imagem Toda uma gama cultural Uma gama de ideias Que levariam Inclusive a própria Moralização Daquela sociedade Então só para vocês verem Nossa sociedade A imagem hoje Ela é tão plana Entre aspas Também Que não é tão plana assim Mas nós podemos chamar assim Aquela sociedade não Aquela sociedade As pessoas se deparavam Com a imagem E elas tinham todo um respeito Porque elas buscavam Todas as significações Inseridas nela Buscando a partir de que? Da imagem Do icon E do logos Olha que coisa fantástica Isso é maravilhoso E nós fazemos isso hoje também O que são as propagandas? Por exemplo Se você para para pensar Quantas logomarcas Que nós temos Logo de determinadas imagens De determinadas empresas Grandes empresas Que tem o logo Que é a imagem Que lembra Que é a cara da empresa E alguma chamada Quantas nós temos? Dê uma olhada aqui Agora quanto ao emblema Que nós vimos É importante Como sempre eu disse Como nós falamos Até no último vídeo Temos de ler Atentamente a imagem Então quando nós olhamos a imagem Nós vamos ver o que? Uma caveira Uma caveira em uma posição Completamente confortável A mão Ela segurando a bochecha Nós vemos uma menina Dentro do seu interior Então é algo meio estranho Mas o que pode significar isso? Só que nós temos o que? Nós temos o mote Que diz exatamente o que? É uma passagem De São Paulo Que diz assim Infeliz de mim Quem me libertará Deste corpo de morte Então nós vemos Opa Se São Paulo Esse excerto de São Paulo Já nos fala Corpo de morte Então nós temos uma menina Uma menina Nós vemos pela sainha dela Nós temos uma caveira A menina está dentro da caveira Opa Se a caveira A caveira representa o que? A morte A menina está dentro da morte Esse é um ponto de vista É um ponto importante Outro ponto importante Que nós temos de ver A menina Ela não está desesperada Ela está Com uma cara até simpática Ela não parece que está desesperada Em pânico Pelo contrário Em compensação A caveira está totalmente Numa nice Ela está numa boa Ela está ali Só refletindo Ali A mão na bochecha É uma pose De reflexão Ok? Agora Vamos pensar um pouco Em relação A menina Opa Opa Você quer falar Mari? Tá bom Vamos ver se você Entendeu a coisa Sim Porque agora Eu quero explicar A parte da menina Vixe Bom Eu confio em você Mari Mas eu Eu tenho até medo Que você vai falar aí Você vem me falar Em Michael Jackson Meu Thriller Poxa professor Mas agora O conceito de emblema Tá muito mais claro Pra mim Aliás Enquanto você falava Eu já fui buscar Os referenciais Aqui Pra tentar entender Melhor esse emblema Bom Vamos lá Se nós observarmos Atentamente A imagem da menina Como você mesmo Falou Não aparenta Total temor Pelo contrário Aparenta Uma serenidade Apesar dela Estar presa Dentro de uma caveira Outro fato Curioso Pra observarmos É que ela Olha pra cima Isso de acordo Com a representação Alegórica Da iconologia De César e Ripa Significa oração Ou seja Ela está orando Está clamando A Deus Outra questão Também curiosa De se pensar É que essa menina Ela não tem temor A Deus Ela está tão confiante Tão plenamente Confiante em Deus Que ela não tem medo Por isso A sua imagem É tão serena É verdade Nós temos até Só pra você ter uma ideia Mário Aparece assim Na citação de Romanos Que eu falei Se Cristo está em vocês O corpo está morto Por causa do pecado E o Espírito É vida Por causa da justiça Se o Espírito Se o Espírito daquele Que ressuscitou Jesus dos mortos Habita em vocês Aquele que ressuscitou Cristo dos mortos Dará vida também Para os corpos Mortais de vocês Por meio do seu Espírito Que habita em vocês Olhem lá E o que mais Que você tem aí Pra me dizer Depois dessa leitura Tudo faz sentido Pra mim Porque Eu concluo então Que o esqueleto Representa O corpo Morto Pelo pecado Mas Que foi resgatado Por Deus Em razão Do Espírito Que habita na alma E quem é a alma? A menina Representada Dentro do esqueleto E esse Espírito Ele venceu O próprio egoísmo Muito bom Mocinha Nossa Tudo bem Que a gente tá aparecendo Até aula de catecismo Aqui Mas ó pessoal A questão não é aula De catecismo não Nós temos de entender É todo um aspecto Cultural De uma sociedade Que viviam Isso daí Tá bom? Muito bom Mari Gostei ó Obrigada 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 Eu sei Eu falei Eu sou uma expert Em emblemas Pois é Tá aí ó Tá vendo Professor Jack Mas realmente Esse assunto É muito interessante Aliás Professor E ao pessoal Também Que me assiste Eu fiquei fazendo Umas relações Aqui Pois Embora o emblema Tenha tido repercussão Por pouco tempo Atingindo seu auge No século XVII E caído em descrédito Já no século seguinte A gente pode pensar Que essa relação Indissociável Entre logos E imagem Para compor Um emblema Também está presente Em diversas outras situações Como no processo Mediático De hoje Vamos pegar o exemplo De uma fotografia A fotografia Se você postar Nós temos o que Nós temos o que? As chamadas Fake news Bom Mas essa questão De processo Mediático Fotografia Relação Logos Imagem É assunto Para dar E vender Por isso Nós vamos trazer Essas informações A longo de outras edições Ricas contribuições Afinal Olha só Virei uma expo De emblemas Não Muito bom É isso mesmo Olha Estou feliz Agora uma coisa Que é muito importante Nós lembrarmos Como você bem falou E eu quero Falar e se enfatizar O livro Hierográfica O Orapolo Vocês veem Ele Teve um papel Fundamental Na arte Nesses séculos 15, 16, 17 18 Até hoje Na realidade Só que chegou No século 19 Houve um acontecimento Muito importante Que mudou Toda essa relação Com este livro Que foi o que? A decifração Dos hierógrafos Por Champollion Por meio da Pedra Roseta Então o que acontece? Aqueles homens Viam que Todo aquele Corapolo Tinha falado O que acontece? Muitas vezes Era pura ilusão O que eles pegaram Com todo aquele material Tum Jogaram no lixo Da história Então por isso Que hoje Nós temos Uma grande dificuldade Em compreender Determinadas imagens Desses séculos Pretéritos Tá bom? Mas Por mais Que tenha sido Errado As suas explicações Nós não podemos Esquecer Surtir um efeito Porque Corapolo Esteve presente Em todos esses séculos Tá bom? Bom Olha o poder Da imagem Olha o poder Daquilo que nós Já havíamos dito Anteriormente Fato Verdade Nem sempre Que é fato É verdade Nem sempre Que é verdade É fato E aí vai Ó Valeu pra vocês Estou muito contente Dê em seus comentários Façam perguntas Que nós estamos aqui Pra isso Tchau 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 Tchau